Todos por fé aceitaram Jesus e alcançaram salvação O pecador que recebe a luz tem perdão Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejei Deus, o bom Redentor que te quer salvar Muitos já triam a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deves juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejei Deus, o bom Redentor que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus, o amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejei Deus, o bom Redentor que te quer salvar